Levar um pouco de alegria para cerca de 50 idosos. Foi com este intuito que a CDL Divinópolis fez uma festinha especial nas obras assistenciais Frederico Zanan. Os colaboradores do CDL tivemos a ideia de juntar, criar um dia feliz para o pessoal. Hoje todo mundo que está aqui, são sofridos e precisa de um dia de alegria. Então os colaboradores juntamos todo mundo e estamos propiciando esse dia de alegria para eles. Para se aquecer no inverno, caldos foram servidos. Além disso, o Salão Cuca Feita também participou do evento, no corte de cabelos dos idosos e com manicures. Eu acho que o mais importante é essa alegria que eles esboçam no rosto, de ver gente nova, ver gente diferente, ver pessoas que eles nunca viram. Isso é o mais importante para eles, o sorriso que é demonstrado. Na hora que você corta um cabelo... O simples fato de cortar um cabelo, fazer a unha... Isso, o simples fato é esse ato, que é tão para a gente, é tão banal, mas para eles é muito importante. Companhia, aconchego, é o que eles buscam todo dia. Atualmente as obras assistenciais precisam de doações de fraldas geriátricas. A CDL também levou fraldas para a instituição. Evanilda trabalha aqui há mais de 10 anos e fala da importância de um dia diferente para os idosos. Muito importante, né? Porque a gente aprende muito com eles, né? A gente pensa que a gente vai ensinar para eles, mas não, eles que ensinam para a gente. No bailão do dia dos avós, não teve quem ficasse parado. Dona Maria, que fez as unhas, disse a princípio que não ia cair na dança. Mas depois, olha só ela aí dançando.